Olá Alfa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Daniel de Luca e este é o canal Sovivencialismo Alfa, vou dar algumas dicas em dia de chuva, acampamento e de pingadeira, vou mostrar para vocês aqui como funciona a minha pingadeira em dia de chuva, que a água normalmente vem ou escorrendo pela árvore, vocês podem ver aqui, ou quando cai, molha aqui as cordinhas e um sistema que eu uso é usar uma ponta de corda que você vai amarrar nas cordinhas que amarram a tua lona e na cordinha que pega na rede, que isso aqui é a parte que vai para a rede, vocês podem ver aqui, isso aqui é a minha rede, então essa gravidade aqui vai puxar toda a umidade, toda a água que cai nas cordinhas para o chão, vocês podem ver aqui molhado, e aqui na corda de dentro vocês vêem seco, além do uso aqui da presilha de metal. Agora eu vou mostrar para vocês também como é que o Ângelo do café com mato faz a pingadeira dele, que também é um modo similar, mas tem as suas particularidades. Fala aí Ângelo. Fala galera, tranquilo, vou mostrar aqui para vocês aqui a ideia de pingadeira, além da tradicional pingadeira feita de corda aí, que a gente utiliza, no meu caso aqui, a minha corda não tem gancho, ela é amarrada diretamente na rede por causa de uma argola, então além da pingadeira de corda mesmo, eu coloco duas cordas para segurar a minha rede, e entre essas duas cordas eu boto gravetos, como vocês podem ver aqui, porque na medida que você deita na rede e você pressiona, que a corda ela espreme, a água vem descendo e ela tende sempre a cair pelas pingadeiras até de madeira, fica aí também mais uma dica, no caso aqui precisaria só uma só, mas a gente fica com medo e reforça com bastante. E esse plástico aqui? Esse plástico aqui eu só coloquei aqui para impedir um pouco também, serve também de pingadeira, aqui na corda do toldo, embora ela não está em uma posição que caia muita água, a gente sempre coloca para prevenir, mas você também pode colocar também uma outra cordinha que você tiver amarrado, também para a água quando descer da árvore e quiser descer pela corda do toldo, também dá uma segurada para não pingar lá no meio da barriga, que é onde a gente fica. Isso aí, show de bola. Agora eu vou mostrar para vocês como é que o Marlon, ele usa a pingadeira para funcionar no caso dele. Passando aqui ó, vocês podem ver ó, chuva pra caramba esses dias aqui e fala aí Marlon. E aí pessoal? Mostra aí como é que eu colo o método de pingadeira. Meu sistema de pingadeira, sempre eu deixo a ponta da corda sobrando, eu faço esse E, puxo, que a água sempre pinga. Eu faço isso em todas as cordas, ó, já tinha feito ó, fiz nessa, fiz nessa ponta, e eu uso tanto esse gancho quanto o gancho de rende mesmo. Pode ser que você tem um gancho de vergalhão que ele usa. E eu uso tarp da campa, só que a minha rede é maior que o tarp. Então esse aqui foi um método que meu colega Ângelo do Café com Mato me ensinou, que eu coloco um saco de lixo, traz tudo pra cá ó, acopla a rede, o saco de lixo, e puxa ele de volta pra não molhar. São dois métodos que eu uso pra água não entrar na minha rede. Então, além de eu puxar aqui a corda, eu faço vários ganchinhos aqui, isso aqui já para a água, que vem da árvore. Pode ver, ó. É um pedaço de corda que vai captando toda a água que desce, tanto da árvore como as que caem diretamente nas cordas. Então, essa gravidade, como é mesmo o método que eu uso na minha, ajuda pra não deixar a água passar pra rede. Agora, vamos ver ali, como é que o Ney usa o método dele ali. Deixa eu passar por aqui, porque ali tá cheio de fiozinho que me dá pra passar. Fala, Ney. Passei aqui. Eu uso a mesma coisa que você. A corda que entra na árvore, sempre vai entrar a árvore, e ela vai descer por aqui, porque é uma brincadeira natural. A ponta da corda. Tem anos que eu já uso isso e não tenho problema. Esse mosquetão também. Pode só pra fazer o peso. Direcional, né? Direcional e a árvore. E aqui é a corda. A corda caída também ajuda. É. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostar de todas essas dicas. Isso aqui é experiência de quem acampa na mata planta e costuma acampar em época de chuva. É isso aí, pessoal. Se gostaram aí do vídeo, as dicas, curta e se inscreva no canal se for novo por aqui. Valeu, pessoal. Fui. 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 Obrigado.